Josué capítulo 1, versículo de número 9. Você que chega agora, Deus fala com você nessa manhã, sabe o que ele diz? Primeiro ele te faz uma pergunta. Ele pergunta assim, olha, não fui eu quem te ordenei? Não fui eu que te orientei aí? Não fui eu que pus esse propósito na tua vida? Aí agora ele dá uma ordem. Ele diz assim, olha, seja forte. Seja forte. Você tem a obrigação de permanecer forte nessa batalha. Você tem a obrigação de cumprir essa ordem divina. Você tem a obrigação de não se entregar à sua fraqueza. Você tem a obrigação de não se entregar a esse espírito de medo que paira sobre a tua vida. De não se agarrar nos braços dele e dizer medo como eu te exalto. Seja forte e corajoso. Veja, deixa eu terminar de ler aqui. Não se apavore nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Sabe o que Deus está falando aqui para você? É que Ele está nos dando uma ordem. Mas uma ordem que Ele sabe que sozinhos nós não iremos conseguir colocá-la em prática. Quando eu digo assim, você tem a obrigação de ser forte e corajoso. Eu sei que você por si mesmo não é capaz. Tem hora que eu olho para mim e digo, eu sou a pessoa mais frouxa que já pisei nessa terra. Eu sou a pessoa mais medrosa da vida. Mas eu, tudo o que conquistei até hoje, eu sei que me deu força para conquistar. Todas as lutas que eu enfrentei, todos os medos que eu venci, eu sei que me capacitou para isto. E é exatamente isso que Deus está falando aqui na sua palavra. Ele está dizendo assim, olha, seja forte e corajoso. Deus, agora eu estou contigo. Eu estarei com você. Por onde você andar, Ele está dizendo, eu te garanto isto. Aleluia. Eu estou lhe ordenando ser corajoso. Mas ao mesmo tempo eu estou te garantindo que eu te acompanharei nesta caminhada. Será que você está com o vídeo espiritual aberto aí? Será que você está conseguindo ouvir o próprio Deus falando com você? Porque sozinho, se fosse para você ir sozinho, você já teria morrido. Se você não desistiu até hoje, é porque o Senhor, o teu Deus, Ele está dando aqui na sua palavra a certeza da sua presença. Você está se sentindo sozinho? Não há razões para você se sentir sozinho. Nesta palavra que o Senhor está encorajando Josué nesta batalha. Você está vivendo uma batalha? Você tem um desafio a vencer? Você tem uma jornada aí pela frente que você se considera incapaz de progredir nessa jornada? Você olha para frente e diz, Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Deus está dizendo, eu estarei com você, por onde você andar. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu não te desampararei. Escuta, essa passagem aqui, está mostrando Deus falando com o seu servo Josué. A hora já está bem avançada e eu não quis ler a passagem toda, mas eu vou explicar aqui para você o que Deus falou para Josué. E o que se estende para mim aqui dentro dessas promessas, dessa palavra, dessas ordens de Deus. E do que Deus tem revelado para todos nós. Deus está dizendo assim, ô Josué, Moisés morreu. Moisés aqui já estava morto. Lembra Moisés? Faraó, deixa meu povo ir. Levar o povo para a terra prometida. Abre mar, pão cai do céu, livramento no deserto. Nuvem de dia, de noite coluna de fogo. E todos os milagres que aconteceram ali no deserto, que a palavra de Deus nos conta, que nem a roupa daquele povo se estragou. Deus cuidando ali no deserto. Pronto, chega a hora de Moisés, Moisés morre. E aí Deus diz, Josué agora está contigo. Olha que grande desafio. Josué, a continuidade da missão que eu dei a Moisés está nas tuas mãos, Josué. E todos nós, na nossa vida, temos líderes. Por exemplo, ministerialmente, o meu líder é o meu pai, pastor Francisco Técio. O grande homem que Deus colocou na minha vida. Para que desde pequenininha eu pudesse olhar para ele e aprender muita coisa. Eu me espelho nele. E tem hora que eu digo assim, meu Deus, eu preciso conversar com o painho para resolver essa situação aqui. Porque se ele não me der uma direção, aí eu converso com o Júnior, meu esposo. A gente precisa conversar com o painho isso aqui. Porque ele é o nosso líder espiritual. E ele vai nos dar as diretrizes para onde é que a gente vai. Se a gente vai para esse caminho, se a gente vai por aqui. Ou no mínimo ele vai nos ouvir e dizer, minha filha, meu filho, vamos orar. Ele é o nosso líder. Ele é a nossa figura de liderança ministerial, espiritual. E tem dia que eu diga assim, meu Deus, se eu não tivesse meu pai agora nessa situação. Porque é meu pai, mas é meu líder. Estou falando em todos os sentidos. Veja só, por que eu estou citando aqui? Porque eu imagino agora Josué que tinha um líder, Moisés. E agora não tinha mais. Moisés agora tinha morrido. E agora ele tinha a missão de continuar o que Moisés começou, só que sem Moisés. E aí Deus olha para Josué e diz, ô Josué, eu não estou te dando nenhuma garantia que vai ser fácil. Aleluia. Eu não estou te dando nenhuma garantia que vai ser fácil. Mas olha, a garantia que eu te dou é que eu estarei com você. Muitas vezes você olha para alguma situação na sua vida e quem sabe você se sente assim como Josué. Meu Deus, eu vou ter que enfrentar isso. Eu vou ter que encabeçar essa batalha. O meu nome vai estar em jogo nessa história. A responsabilidade é minha. Como que eu vou enfrentar isso tudo? Aí Deus olha para você e fala o que ele falou para Josué. Nesta manhã de quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Deus, ele olha para você e diz assim, minha filha, eu não te dou nenhuma garantia que vai ser fácil. Aleluia. Mas a minha garantia é que eu estarei com você por onde você andar. A minha garantia é que eu sou Deus que preparo para o que você vai precisar enfrentar. Deus está preparando as tuas emoções. Você tem chorado muito ultimamente? É preparo de Deus. Está doendo? É Deus preparando você. Porque senão lá na frente você não aguentaria. Você está ficando com couro grosso. Você pode dar uma glória a Deus. Não se preocupe que Deus não vai deixar você morrer. Nem tampouco ele vai permitir algo maior do que você suporta. Não se preocupe que o sofrimento que você enfrenta hoje está dentro de um cuidado divino. Mas em tudo ele está te preparando. Ele preparou Josué por um bom tempo durante o deserto para que Josué pudesse dar continuidade a missão que foi inicialmente dada a Moisés. E agora Josué está diante desta missão. E ele conta agora com a preparação divina. Aleluia. Aí Deus diz. Josué, é a tua vez. Deus está dizendo nessa manhã, é a tua vez. Ei, mãe, mulher. Seja forte e seja também corajosa. É a tua vez. Vai lá. Não tenha medo. Pode prosseguir. Deus sempre vai te preparar para aquilo que há de vir. Quem sabe hoje você acordou desanimado nesse sentido. Quem sabe hoje você disse assim, a batalha é muito pesada para mim. E eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão desta promessa. Eu vou abrir mão deste sonho. Eu vou abrir mão deste chamado que Deus me deu. Eu não aguento. Eu não consigo. Aí escute, escute, escute. Abra seu ouvido espiritual. Agora diga, Senhor, que essa palavra possa entrar dentro de mim. Seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Aleluia. Aleluia. Porque eu estou contigo. Deus está dizendo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estarei te dando forças. Eu estarei te amparando. Eu estarei te enchendo. Eu estarei te dando gozo. Eu estarei te dando alegria. Alegria. Aleluia. Caminha alegre, crente. A vitória é tua em nome de Jesus. A vitória é da tua família em nome de Jesus. Olha o que ele diz assim. Lá no versículo de número 3. Deus está dizendo aqui, olha, é nunca. Nunca. Quantas vezes a gente já disse que nunca ia fazer uma coisa e a gente fez? Várias vezes. Eu nunca vou para esse negócio. Aí hoje você está lá. E quantas vezes você também disse, eu nunca vou conseguir. E você conseguiu. O nosso sentimento em relação a essa palavra nunca, me parece que a gente não consegue atingir realmente o que a palavra nunca quer dizer. Porque a gente é inconstante. E o nunca para a gente não significa muita coisa. Eu nunca vou fazer isso. Deus me livre. A gente fala tanto esse nunca. Mas quando Deus fala nunca, é nunca. Quando Deus fala, Ele cumpre. E se Ele disse que nenhum momento Ele vai nos abandonar, é porque Ele está 24 horas com os olhos atentos sobre a sua vida. Você está achando que escapuliu algo da mão de Deus? Você está achando que Deus deu um cochilinho e aconteceu o que aconteceu aí na tua vida? Você está achando que Deus estava ali batendo um papo com o arcanjo lá no céu e aconteceu essa desgraça que aconteceu? Não. Todas as coisas estavam escritas. Diz o salmista. Antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, eu era ainda substância informe. E o Senhor já sabia de tudo. Todas as coisas estavam escritas. Quando em continuidade foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Diz o salmista. Ou seja, estava tudo lá. Clarissa Tessio. Vai nascer dia 26 de dezembro de 1984. No Hospital da Polícia Militar de Pernambuco. Vai passar um fino da morte. Mas eu vou livrar porque eu tenho um plano na vida dela. Estava escrito a tua história. Estava escrito. Essa luta aí que você está passando, estava escrito. E estava escrito assim. A luta vai ser grande na vida dela. Mas eu estarei firmando os passos dela. Ela vai chorar por muitos dias. Mas eu enxugarei todas as suas lágrimas. Por quê? Porque eu prometi. Eu prometi que eu estaria com ele. Eu prometi que eu estaria com ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Amado, amada do Senhor. Que nessa palavra você encontre forças em Deus para prosseguir. Entenda que você não está aqui por acaso nesta terra. E nesta live você também não está por acaso. Você está aqui no meu Instagram. Você entrou na página Clarissa Tessio. Ou no YouTube Clarissa Tessio. Ou no Facebook Clarissa Tessio. Tem muita gente aqui nas redes sociais. E uma incontável multidão através da 88.1 FM. E Deus te fortalece com esta palavra. Dizendo assim, os meus planos se cumprirão. Então somente seja forte e seja corajoso. Não abaixe a cabeça. Deixa eu contar aqui uma história para você. Certa vez, Lutero. Ele estava muito deprimido. Quando a gente fala de Lutero. A história de Martinho Lutero. Que seguia aí os ideais da reforma. A gente sempre olha para ele. Mas eu gosto sempre de enxergar uma grande mulher que estava do lado dele. Catarina. Catarina Vombora. Era uma mulher corajosa. Era uma mulher muito dedicada ao seu marido. E eu gosto muito de lembrar dela nesse episódio que a história conta. Quando Lutero. Martinho Lutero. Em meio a todas as lutas e desafios que ele encontrou. Ele estava muito deprimido. Ele não se alimentava. Ele passava os dias trancado no seu quarto. Ele estava com dúvidas ainda. Se o que ele fazia era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus. Quebrar todas aquelas crenças. Aqueles paradigmas. Toda aquela luta. Que a história nos conta. E em meio a essa depressão que ele passou. A sua esposa. Ela se vestiu de preto. Ao ver a luta que aquele homem estava passando. Ao ver que ele passava dias trancado no seu quarto. Ao ver que ele não queria nem se alimentar mais. Ao ver que parecia que ele tinha desistido da batalha. Ela se veste de preto. E ela entra no seu quarto toda de preto. Como se estivesse de luto. E quando ela chega de preto. Ele toma um susto. E ele faz. Catarina o que aconteceu? Alguém morreu? Você está de roupa de luto? E ela responde para ele. Parece que Deus morreu. E a reação de Martinho Lutero naquele dia. Foi sair imediatamente do seu quarto. E agradecer a Deus. Porque ele sabia que Deus estava vivo. E que na verdade as lutas estavam matando ele por dentro. E a partir daquele dia. Com aquela lição que a sua grande esposa lhe deu. Ele se levantou. Saiu imediatamente do seu quarto. E partiu rumo a mudar a história do evangelho. Amado ou amada do Senhor. Por que eu contei essa história a você? Porque hoje. Eu queria também chegar para algumas pessoas que estão nessa live. Eu queria bater na porta de alguém. Vestida de preto. E perguntar para você. Deus morreu? Porque se Deus morreu eu estou de luto. Mas para te lembrar. Que o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Aleluia. Abacuque ele diz. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os de uma coça. Aleluia. Você sabe o que é isso? É andar por lugares altos. Quando você encontra esse refúgio em Deus. Quando você encontra essa força nele. Nesta vida você encontra capacidade. Para andar por lugares altos. A coça é um animalzinho que. Ela tem os pezinhos firmes. Ligeiros. E ela. Não pisa em falso. Ela corre sem tropeçar. E ela sobe aos mais elevados picos montanhosos. Quando Deus for a tua força. Nada te derruba. Encontre força nele. Ele não morreu. Ele está vivo. E ele está te prometendo. Assim como prometeu a Josué. Enfrenta a minha filha. Não fui eu quem lhe ordenei, meu filho. Seja forte. E corajoso. Não se apavore. Ou seja. Você não precisa ficar com medo, viu? O diabo é especialista em pôr medo na gente. E ele sabe o que bota medo em você. Ele sabe o que coloca medo em mim. E aí ele manda os seus enviados, os seus mensageiros do inferno. Para dar notícias. Para tomar algumas atitudes. Para quê? Para você perder o foco. Mas Deus, ele providenciou essa palavra para você nesta manhã. Levanta a tua cabeça. Pode enfrentar. Pode avançar. Seja forte. Seja corajoso. Se agarra em Deus. Vá. Cumpra o que ele mandou. Vá. Vá. Vá-se embora. Deus é contigo. Nunca te abandonarei. Nunca te deixarei. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. São nove horas mais oito minutinhos. Na sua nova de paz. Nove e oito. Convido você para estar orando comigo. Em nome de Jesus. Olha. Não se renda a essa batalha espiritual na oração. Talvez você termine a palavra e diz. Ah. Terminou a palavra. Deus já falou. Escuta. Vamos nos conectar com o céu agora. Eu sei que hoje eu bati na porta de muita gente de preto. E eu disse. Deus morreu. Foi. Aí você mesmo respondeu. Morreu não. Ele está vivo. Ele vai me ajudar. Ele está me ajudando. Aleluia. Ele está me ajudando. E eu quero agora orar com você. E orar por você. Orar por essa causa. Tem jeito. Ei. Tem jeito. Pode ser do jeito que você... Pode não ser do jeito que você quer. Mas tem jeito. E é muito melhor. Muito melhor do que o que você está pensando. Confia. 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 Pode ir de cabeça erguida.